Candidato popular! Não tenha medo, meu filho. Fale. Você é o povo. Fale. Eu sou um homem pobre, um operário. Sou presidente do meu sindicato. Estou na luz das classes. Acho que está tudo errado. E eu não sei mesmo o que fazer. O país está numa grande crise. E o melhor é guardar a ordem do presidente. Estão vendo o que é o povo? Um imbecil. Um analfabeto. Um despolitizado. Já pensaram Jerônimo no poder? Um momento. Um momento, minha gente. Um momento. Eu vou falar agora. Eu vou falar. Com a licença dos doutores, Sr. Jerônimo, faz a política da gente, mas Sr. Jerônimo não é o povo. O povo sou eu, que tenho sete filhos e não tenho onde morar. Temerista! 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 Temerista